Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu tô me recuperando, gente. Com fé em Deus, né? Que Ele é nossa força, nossa esperança. Eu vou ficar bem, em nome de Jesus. Meus amores, passando aqui mais uma vez pra gente tá fazendo uma colheita, né? A sexta colheita no dia de hoje. E pra tá mostrando pra vocês também que vem pra atração. Mas antes eu queria falar com vocês, gente, do e-book das 5 ervas medicinais. Esse e-book que eu tô sempre falando. Ai, Ju, tô enjada. Eu tenho que falar, gente, porque tem pessoas que ainda não sabem. Então, eu tenho que estar sempre falando, tá? Gente, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, deste vídeo ou de qualquer outro. Vai estar sempre na descrição, aqui embaixo, ó, nessa setinha. Tu aperta, vai abrir. Vai estar escrito assim, desafio orgânico, 5 ervas medicinais. Gostaria que vocês clicassem lá, quando vai abrir a página. E você, quando você abrir, você vai colocar o teu e-mail pra você receber um e-book maravilhoso. Onde que você vai estar aprendendo a utilizar? Onde você vai estar aprendendo a plantar? Onde você vai estar aprendendo a armazenar 5 ervas maravilhosas pra tua saúde, saúde da tua família, dos teus filhos, dos teus amigos, como você pode estar deixando a dica, entendeu? É tudo de bom. Gente, a equipe que preparou esse e-book é expert em hortas orgânicas. Não só em ervas, mas em qualquer plantação, tá? Clica lá, se vocês gostarem de outro e-book, de outro tipo de plantação, vocês podem estar comprando. Mas esse e-book é totalmente de graça. É de graça pra você, foi feito especialmente pra você, que é meu escrito, tá? Ao qual eu tenho um gratidão a cada um de vocês que estão sempre aí me fortalecendo no canal, deixando o like, compartilhando. Gente, eu amo vocês de coração. Muito obrigada a vocês que têm deixado aí a mensagem de apoio. Vocês têm me ajudado muito, muito, muito mesmo, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom, meus amores? Quero estar mandando um abração aí pra garagem orgânica aí do canal. Garage orgânica tá sempre aqui me fortalecendo o canal. Você que gosta de hortas orgânica, visita o nosso amigo lá da garagem orgânica lá. Se você ainda não é inscrito, viu? Se inscreve, gente. Vocês não vão pagar nada, vocês não vão gastar tempo. É rapidinho, é só apertar. Se inscrever, apertar o sininho pra dar uma força pro nosso amigo aí da garagem orgânica, que tá sempre me apoiando aqui no canal Horta no Quintal de Casa. Tá bom, meus amores? Também quero estar mandando um beijo também pra moça. Acho que o nome dela é Laura Mertiela. Acho que é Laura. E falou, Ju, planta abobrinha, mini abobrinha moranga. Ai, amada, eu adoraria plantar, mas eu não consigo semente ainda. Eu não consegui semente dessa mini abobrinha moranga. E qualquer outro mini abobrinha. Eu gostaria tanto de plantar essas mini abobrinhas, porque elas são deliciosas pra fazer recheado, mas eu não tenho semente delas. E nem consegui comprar ainda. Mas eu vou conseguir, tá bom? E um beijo pra todos os estados do Brasil, pra todos os países que me seguem, Portugal, Alemanha, Japão. Beijo pra Laura lá de Portugal, pra Fernanda. E beijo pro pessoal do Japão, que tá sempre deixando mensagem pra mim lá na página do Facebook, pra vocês. Beijo pra todos os meus amores aqui do Brasil, todos os estados. Beijão pra vocês, amo vocês de coração, tá? Beijo pro Leão lá de Manaus. Leão, tô orando por você. Eu ouvi sua mensagem. Eu sei que Deus vai te honrar nesta terra dos viventes. Tenha certeza que você e a tua família estão debaixo de oração, tá bom, meus amores? E pra todos os outros meus amores que me seguem aqui no canal, viu? Pra o Ítalo lá do Ceará, que tá sempre conversando comigo, me dando força. Gente, olha que lindo. Vamos colher pepino aqui. Olha o tamanho deste pepino, ó. Entendeu? Pra todas as meninas aí do WhatsApp, viu? Que tá sempre me apoiando. Gente, eu amo vocês. Pra Dona Laura de São Paulo. Ah, gente, pra minha amada Ruth. Dona Ruth, um beijão pra você. Ela lá de Vitória, o Estúdio Santo. É de um lugar desse, mas ela tá sempre falando. Ju, manda um beijo pra mim. Só que a Ju, às vezes, fica me esquecendo. Tanta coisa na minha cabeça. Mas hoje eu tô mandando pra nossa amiga Ruth, tá? Minha amiga Sernei, minha amiga Maria do Carro. Pra todos vocês, meus amores. Amo vocês, tá? Que papai do céu. Venha abençoar a vida de cada um de vocês. Pessoal, olha meu quiabo. Que a cor mais linda. Não é? A cor mais linda deste mundo. Essa plantação do quiabo. Já já a gente vai passar a colher muito quiabo aqui, gente. Muito, muito mesmo. Porque eles já estão começando a colocar frosinha. E já tão baixinho, ó. Eles não batem nem na minha perna, nem no meu joelho. Já tão botando frosinha pra dar quiabo. Tá dando melancia. Ai, é tanta coisa maravilhosa. Que só o Senhor, né? Pra nos fortalecer. E nos dar direção. Falar, filha, não desiste não. Continua. Ei, você que talvez hoje esteja desanimado. Olha, bomboleta. Nesse dia, passando por uma situação difícil, quero falar pra você. Jesus é tua força. Ele é que te fortalece. Ele é que te coloca de pé. Eu tenho passado momentos difíceis, mas me alegro em saber que existe um Deus que me guarda. Um Deus que me sustenta. Um Deus que me põe de pé. Um Deus que fala comigo. Um Deus que me explica, fala, vai assim, assim, assim que me orienta. Esse é o Deus que te guarda, que te orienta. Se você está desanimado nesse dia, se você está preocupado, creia. Vai passar tudo isso. Porque você não está sozinho, tá bom? Bora lá. Vamos colher mais coisas. Bora lá comigo. Pessoal, olha a novidade. Olha aí. Tamaninho do pezinho de pitaia. Ó. Eu plantei aqui outro dia. Já tá com frosinha. Olha aí. A frosinha. Vai começar já crescendo. Esse meu papai é maravilhoso. Meu Deus. É tremendo. Lá em casa eu já estou com três pitaias já formadas, sabe? E essas mudinhas eu trouxe de lá. Já tá botando fros. Tá botando frosinha. Olha o meu pezinho de abobrinha de tronco. Como é que tá bonito. Como que ele está. Lindinho. Entendeu? O meu outro pezinho de lá já tá cheio de abobrinha ali dentro. Olha que linda. Ele não lastra. Ele fica assim pequenininho e redondinho. Vai dar muito a abobrinha aqui. Em nome de Jesus. Olha os milhos, gente. Olha essa plantação de milho. Como esse tá bonito. Tá vendo? Olha aí como é que tá cheio de frosinhas. O pezinho de laranja. Já tá botando outras laranjinhas. Foi uma linda aqui. Já tem uma já. Tá segura. Esse Deus do meu amor é maravilhoso. Não existe nada. Ó. Plantei outro dia aqui na Itaí. Já tá aqui. Esse pé de limão eu trouxe lá de casa. Que eu mudei pra mudar o canteiro. Aí eu trouxe ele. Plantei aqui. Ele vai firmar. Ele caiu as folhas, mas vai firmar. O machete tá cheio de fros. Vamos colei-quiabo aqui. Vamos colei-quiabinho. Escolhe tanto que... Antes de ontem minha mãe colei o quiabo. Aqui pra minha irmã. Esse quiabo estrela aqui, gente. É maravilhoso. Vou tá mandando semente desse quiabo pra minha amiga grossa do Rio de Janeiro. Acho que foi a Cerley também. Ó. Esse aqui já é o novo. O pé novo. Acho que é minha amiga Cerley lá do sul. Que me pediu também. Semente desse quiabo. Esse aqui é o semente desse quiabo crioulo. É o quiabo estrela. Ele dá um quiabo bem curtinho, gente. E grossinho. São sementes crioulas. Sementes antigas. Hoje em dia você não encontra dessas sementes no mercado pra comprar. Só algumas pessoas que têm e vendem. Pessoas antigas que guardam e vendem. Mas eles vendem bem caro. Entendeu? Eles vendem caro essas sementes. Eu vi uma listrinha de sementes. Sementes antigas pra comprar crioulo. Pedi a minha pra fazer orçamento pra mim. Ela me cobrou R$252. Eu acho que foi em 10 espécies de sementes diferentes. Bem caro. Mas como eu quero. É o trabalho dela. Entendeu? Vamos coler que é um pigmentão. Entendeu? A gente tem que respeitar. Porque é trabalhoso a gente prontar. E colher uma mercadoria de qualidade. Então. Quem pronta. Tem que dar seu preço. Felizmente a gente que quer produzir. Se você quer produzir. Você tem que pagar também. Eu não vendo semente. Eu compro. Semente cara. E depois eu distribuo. Só peço pras pessoas mesmo. É. Pagar o envio. Porque fica muito caro pra me enviar. Semente pra todo mundo que me pede. Entendeu? Mas tem gente que cobra. Bem caro. Eles crescem muito rápido. Esses quiabos. Crescem muito rápido. Meu pé de quiabo de metro. Eu já vou arrancar ele. Porque. Ele está ficando doente. Mas. Eu colhi bastante quiabo. Aqui neste pé. Vou esperar ele mais um pouquinho. Eu vou plantar outro pé. Olha. Porque daqui já está ficando doente. Porque o bichinho já está ficando doente. Já está furado. Com um tipo de lavinha aqui dentro. Então. Se eu deixar espalhar. Vai pegando as outras plantações. Então eu prefiro arrancar e plantar outro pé. Para me contaminar. Algum tipo de lava. Bom. Para vocês terem uma ideia. Essa lavinha. Ela passou por aqui. Está vendo? Está vendo? Então eu prefiro até arrancar o pé. Vou acabar de colher esses que estão aqui. E plantar outro pé aqui. É que dá rapidinho. Rapidinho. Eu guardei um pouquinho de semente. Porque eu distribui essas sementes. Gente. Para muita gente. Está vendo? Então já foi atacado. Então já foi atacado. Se eu ficar insistindo aqui. Essa lava que está atacando aqui. É de uma mariposa. Ela só vai. Render mais filhote. Para atacar a minha plantação. Porque eu não uso agrotóxico. Então. O que eu tenho que fazer? Depois da tarde eu vou vir. E vou tentar podar ele. Se eu conseguir. Não conseguir. Eu vou arrancar ele. E vou plantar. E vou falar para vocês. Gente. Eu tenho pouquíssimas sementes. Porque eu distribuí semente. Para muita gente. Foi muita mesmo. Muita gente mesmo. Que eu distribuí. E eu fiquei quase sem semente. Acho que eu fiquei só com umas 10 sementes. Para me replantar. E reproduzir minha plantação. Entendeu? Olha aí. E eu ainda tenho que enviar semente. Para umas 3 ou 4 pessoas. Que estão guardadas. Que grandão. Que me pediram. Que já me depositaram o dinheiro. Para enviar. Segunda-feira eu vou estar enviando. Porque essa semana. Eu estou me recuperando. Eu não tive cabeça de ir lá para a rua. Então mãe. Porque você fica encontrando as pessoas. E elas ficam te lembrando. Um carinho. Elas ficam te lembrando. Para te dar uma atenção. Aí elas ficam te lembrando. E eu me desabo. Então eu nem fui para lá. Porque eu tenho muito conhecido. Lá para cima. E eu sei que todo mundo que me vê. Vai querer parar para falar comigo. Aí eu fico lembrando. Aí eu fico me desabando. Aí eu nem fui. Mas. Segunda-feira eu vou lá no correio. E vou botar a sementinha de vocês. Que já depositou o dinheiro. Tá bom gente? Ai caiu. Olha as bananeiras. Como estão bem bonitonas. Estão bem bonitonas mesmo. Hoje a tarde eu vou limpar isso aqui. E. E vou fazer. Vou ver se dá para salvar. Para ele brotar de novo. Se não der eu vou arrancar. Vou colocar os tomatinhos. Que também encaixei. E o tomate. Ai está ficando pesada. A cesta já. Está colando. Até madurou meu gelozinho. Vamos tirar as peixas. Vou coletar que está pesado. Vou tirar esse pimentão. Amarelo. O sol também é muito quente aqui gente. Olha. Pimentãozinho amarelo. Vamos escolher. Ai gente. Eu plantei dois pésinhos do tomate. Tomatilho aqui. Mas não vigou. Quem tiver semente do tomatilho gente. Me arranja. Uma semente. Daquele tomate japonês. Uns falam que é tomatilho. Outros falam que é tamarilho. Não sei o nome certo. Eu sei que é um tomate. Japonês. Eu plantei. Cuidei dele aqui. Mas ele não vingou. Não sei se o clima aqui é diferente. Ou o pé de pistadas. Como é que está? Está bem maduro assim. Está muito quente gente. Não é nem 11 horas. O pessoal está rachando o coco. Como diz o outro. Já está rachando o coco já. Olha a frutinha do pistalho. Ela não está madura. Mas tem muito vitamina. Eu adoro. Acho que eu não gosto. A gente fala assim. Esse é um pistalho verdadeiro. Mas eu sempre comia essa frutinha. O meu pai lavava um pé. Um pé de pistalho. Porque ajudava a tirar a forceira. Quando o pé estava inflamado também. Desenframável. Olha o pé de couve fronco. Como é que está? Olha o pimentão. Amarelo. Olha aí o pé de berinjela. Como está carregado gente. Dá uma olhadinha. Está com muitas berinjelas. Está bem carregadinho. Cresce muito rápido gente. Um dia para o outro. Já está grande. Olha esse pé aqui. Como é que está? Carregado. Espia. Quantas? É muita bênção. Essa minha horta é muito produtiva. Olha o meu pé de feijão do ano do Outura. Cristão. Vou tirar só de manhã. Olha o meu pé de barriga. Vai pesar muito isso. Dá muito rápido. Olha aí. Como é que está carregado. Olha. Está vendo? Está carregadinho. Olha aqui a abóbora que eu falei com vocês. Abobrinha de troca. Que beleza. Muitas abobrinhas. Deixa eu dar compridinho. Vamos ver aqui. Olha o feijão gandu. Já vai já. Colocar jafrou. Maracujá. Tem cada maracujá, gente. É enorme. Aqui por dentro. Olha o tamanho desses maracujá. Do lado ali tem cada um. Do lado ali tem cada um grandão. Olha como que está bonito isso. Os feijões gandu. Está vendo? Esse é o deus. Ontem eu peguei. Gente, olha o pepino. Está um pouquinho. O muscula está muito quente. Mas já mulei. Esse pepino aqui é aquele pepino que a gente... É. Prontou ele de... Da semente do pepino. Entendeu? Do próprio pepino mesmo. Se hoje é tarde, olha. Está subindo uma nuvem lá. Dá uma chuvinha. Vou mudar um pouco das mudas dali. Para o outro lugar. Olha isso aqui, gente. Não está mais para vocês. Vou arrancar. Olha o tamanho. Está vendo? Cada maracujá é enorme. Ali por dentro. Tem cada grandão. Olha. Alguém vai perguntar. Ai, Ju. O que é o adubo que você coloca? Só esterco de gado, gente. A única adubo que eu coloco. Quando está a minha baguncinha de ferramenta. Entendeu? Vou coletar aqui o quiabinho gordinho. Quiabinho gordinho. Esses quiabinhos... Vocês têm que colar eles rápido. Porque... Eles endurecem de um dia para o outro. Porque eles não crescem. Ele é bem grossinho. Sabe? Mas não cresce muito. Olha aí. Uma caixa de legumes. Então, está aí, pessoal. Minha colheita de hoje. Está bom? Espero que vocês tenham gostado dessa colheita. Sexta colheita de 2000. Janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Pimentão amarelo. Berijana branca. Berijana. Bem tradicional. O quiabo. O pepino. Gente. Tudo de bom. Deus é tremendo. Creia que você também pode produzir no quintal da sua casa. Num terreninho. Onde que você quiser. Basta você plantar. Viu? Ter fé no Pai lá em cima. Que tudo dá certo. Tá bom? Ficam todos na paz. A gente aprende sempre. Viu? O nosso maior tesouro. A nossa maior herança. Sabe? A nossa humildade. Seja humilde sempre. Tenha um coração aquebrantado. Viu? Saiba ouvir. Saiba escutar. Essa mensagem que eu deixo pra você. Nesse dia. Viu? Tenha fé no Pai lá de cima. Que tudo dá certo. Tá bom? Ficam todos na paz. Que o Pai do céu venha abençoar vocês nesse dia. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.